E aí pessoal, tudo bom? Estou de volta novamente com o Vini para dar continuidade à maratona de reanálises da franquia Brinquedo Assassino e nesse episódio iremos trocar uma ideia sobre Brinquedo Assassino 3 que foi lançado em 1991, um ano após a segunda parte e sem embaçar demais, já vamos começar a falar aqui do filme que se passa 8 anos após os acontecimentos da parte 2, né Vini? Isso, ele foi feito em 91 mas se passa em 98 agora pela nova cronologia e curiosamente 98 é o ano de lançamento da noiva do Chuck que a gente ainda vai analisar mais para frente e é legal também o começo do filme que já meio que começa onde terminou o 2 agora com a fábrica toda suja, faz aquela faxina lá e mostra lá o resto do Chuck lá do segundo filme com aquele sangue lá escorrendo e cai lá no plástico retido que forma uma das maiores introdução já feita Concordo, concordo e principalmente na época do lançamento desse filme que na ocasião eu cheguei a ver quando saiu em VHS devia ter sido em 91 ou 92 no máximo e aquela computação gráfica ali utilizada para fazer essa abertura era algo muito bem feito e mesmo revendo essa cena hoje em dia ainda considero muito bem feita e sem contar a trilha sonora, né Vini? Eu acho que ela é a melhor trilha sonora de toda a franquia o que você tem a dizer? Sim, eu também acho pra mim essa foi a melhor trilha sonora que já fizeram Sim, aí na cena seguinte já aparece uma reunião da empresa detentora lá dos direitos autorais do Chuck que estão discutindo se é prudente relançar o boneco após 8 anos e um dos méritos desse filme é que ele não embaça é um filme bem dinâmico mas muito bem escrito e eles fizeram aí algo muito bem feito na minha opinião de fazer uma breve recapitulação e situar as pessoas que não assistiram ou quem já tinha assistido fazia algum tempo que mostra lá nossa empresa sofreu muitas críticas negativas após esse escândalo envolvendo o garoto Andy Barkley que acusava de o boneco bonzinho estar possuído pela alma do estrangulador Charles Lee Ray mostra também uma foto lá do Charles Lee Ray o que você achou desse método que eles resolveram fazer um resumo? Eu achei uma boa sacada para deixar todo mundo a par do que está acontecendo nos filmes tem muitos filmes que tem esse problema que você assiste e não entende o que aconteceu eles realmente já deixaram você a par do que aconteceu nos dois primeiros essa cena é importante também porque ela faz uma boa reflexão sobre os pensamentos de algumas empresas o senhor Lee Ray até fala que uma das dificuldades desse ramo é que ele é um negócio que não importa o que eles vendam pode ser carro, arma nuclear ou brinquedo o que importa é que eles tenham lucro que criança não passa de potencial consumidor que é um pensamento que muitas empresas não todas, claro tem sobre os seus consumidores que para eles lá o que importa para eles é ter dinheiro não importa quem vai ser o consumidor principalmente no caso de brinquedo eles sabem que a criança é facilmente manipulada e já vai iludir ela eles sabem que vão fazer aquele comercial lá tendencioso para que elas peçam para o pai e os pais comprem para que eles obtenham seus lucros e algo curioso e que eu achei muito legal é que eles trouxeram o mesmo ator e o mesmo personagem que é o chefão que é o senhor Sullivan que já tinha aparecido na parte 2 né Vini isso só que lá a participação dele é um pouco menor do que nesse ele já tem uma participação maior e como é que eu vou falar também é isso que ele tem a participação dele lá maior e aí já vai para a vala do filme que vamos falar mais para a vida da morte dele lá que ele é premiado com o Good Guy e para sorte dele entre aspas o Good Guy lá é justamente o Chucky que é o primeiro que foi feito lá aí na sequência temos a cena com o senhor Sullivan já está em casa tentando relaxar ligando a TV e um cenário muito bem feito ali com uma iluminação bem escura já trazendo aquele clima ali de suspense que o Chucky iria atacar a qualquer momento aí tem aquele joguinho que o Chucky sempre faz com as suas vítimas de ficar brincando e zoando e desliga a TV e aí ele vai ver lá embaixo do sofá se acha o controle e a gente fica naquela apreensão se o Chucky já ia meter um espeto na cara dele e como o Vini já tinha dito no outro podcast lá o Chucky é um filho da puta que gosta de ficar brincando com as suas vítimas antes de matar aí ele fica fazendo aquele joguinho e põe o controle e tira controle e coloca o taco lá e o cara vai atacar até aquela cena lá que os outros né o de gás começam a falar um com o outro né o Vini ah é essa é outra cena marcante lá ele até consegue fazer um dos maneiros calar a boca e o outro consequentemente lá calar a boca e daí já vira lá o Chucky tá aquela tacada assim na cabeça dele lá e já fala uma frase marcante dele lá que é trau, se meta com o Chucky e o Sandoval meio que fica sem reação lá de falar oh meu Deus já vai levantando assim só que eu até achei meio engraçado a forma que ele levanta porque ele não corre só fica assim levanta como se fosse uma coisa mais normal da face da terra ver um boneco vivo já vai calar da flechada certeira na dele não desculpe interromper mas só pra lembrar que ele já tava com as costas já meio ferrada porque o Chucky já tinha jogado umas bolinhas de gude o cara tropeçou e caiu que nem um palhaço de costas vai paff é outra cena lá marcante lá daí ele liga todos aqueles brinquedos lá tudo vivo tudo ligado ele lá sem entender o que tá acontecendo lá até assustador assim você vê um monte de brinquedo ligado lá pelo menos eu quando criança eu tinha até ficava um pouco assustado com essa cena né porque na hora eu vi o Sullivan até me dava dó porque eu às vezes eu tenho meio dó de pessoas assim nessa idade sofrendo alguma alguma coisa só que na época eu não tinha percebido que o Sullivan era um tremendo filho da puta também e aí temos aquela cena genial que o Chuck pula em cima dele com o ioioi começa a enforcar com aquela cara de psicopata e outras e a gente tem que dar os méritos aos criadores e o pessoal que que controlava o boneco porque as feições dele lá estão muito bem feitas muito bem feita mesmo destaque para quando ele fica fazendo aquela cara lá com aquela boquinha aberta lá que eu acho até engraçado o filme que pelo menos para essa ocasião era meio que um destaque ficar com essa boca aberta assim atacando os outros que é uma das principais características dele assim infeições ficou bem feito assim estrangulando lá o velho e vai tentando assim se defender mas já não conseguia já e cai morco lá e o Chuck já faz aquela frase dele como no séries tempos nada com estrangulamento de uma circulação inclusive eu pedi para você colocar até na descrição um link de um vídeo com as frases do Chuck que eu fiz aí para não ficar muito longo sem a gente falar todas as frases para o pessoal conferir essas frases marcantes do Chuck nesse filme sim boa sugestão aí ele vai lá no computador tentar achar algumas informações do Andy descobre que ele está inscrito ou matriculado na escola militar e tem uma polêmica nesse daí nos fóruns desde a época do Orkut o pessoal tinha internet como que ele achou pois é inclusive é um comentário o mesmo que você tentar achar pelo em casca de ovo o pessoal quer achar uma desculpa para dizer que o filme é ruim mas esse negócio aí nem é motivo para você criticar até porque esse arquivo não pode ser dito que é exatamente também uma internet pode ser só um negócio de Word que o Sullivan tinha guardado e até onde eu sei no final lá dos anos eu acho que já tinha até internet e não é tão absurdo que tinha que saber mexer porque vale lembrar que ele já foi humano um dia antes mesmo de ter acontecido ele virar boneco ele pode já ter alguma vez na vida dele mexido no computador então não é tão absurdo ele saber mexer sem contar também que é um filme futurístico ele foi feito em 91 mas se passa em 98 então não é tão absurdo a ideia de ter uma internet apesar de que a internet no ano de 98 de verdade devia ser bem diferente aí já é aquele computador com aquela tela tudo preto e letra verde você chegou a mexer num computador dessa época do começo dos anos 90 ou não? Ah não eu só via nunca cheguei a mexer então é pra gente que assistia o filme nossa computador era algo de outro mundo nessa época que eu sou mais velho que o Ovinho então eu cheguei a assistir o filme quase na época do lançamento enfim a gente não vai ficar perdendo muito tempo aqui nessa discussão acho que isso daí não perde nada acho que que nem o Evine falou é arrumar pelo em ovo nem sei se pelo em casca de ovo isso parece que o filme é ruim pode falar pode falar e daí depois temos a cena lá do Andy Barclay chegando na escola militar que também é um outro motivo que o pessoal quer achar desculpa pra criticar porque nesse filme agora ele foi interpretado pelo ator Justin Wallen não pelo Alex Vincent o pessoal fica falando ah esse ator é horrível não sei o que só porque não era o Alex Vincent seu papel eu acho até isso aí não é nem questão de opinião dizer que foi o ensino é achismo mesmo porque é só porque o pessoal não aceita que trocaram um ator sendo que a troca do ator era bem justificável já que o Alex Vincent só tinha 10 anos de idade lá em 91 então não ia ter como ele reprisar o papel isso aí foi uma troca justificável criticar por troca de ator você só faz se não tiver uma justificativa e for qualquer besteira que nem lá teve um exemplo assim que vou ter que usar aqui que é o filme lá do Pestinha lá que no primeiro e segundo tinha o John Hitter e o ator Michael Oliver e daí no 3 trocaram o ator e até o pessoal se revoltou isso sim era um motivo justificável pra o pessoal ficar revoltado agora e no Brinquedo no 3 é inútil isso daí dizer que ele é horrível porque não tinha um Alex Vincent no elenco o Justin Wallen mandou muito bem tanto que ele até ganhou o prêmio de melhor ator jovem na época e o legal é que ele conseguiu pegar bem o personagem ele faz todo o ente lá traumatizado por tudo que aconteceu no primeiro e segundo então não tendo que se queixar da atuação do Justin Wallen ele mandou muito bem no filme aproveitando a deixa vamos só fazer um parênteses aqui fazendo uma pequena discussão no meu ponto de vista acho que foi uma ideia genial que eles tiveram de avançar no tempo e colocar o cenário principal desse filme o exército que já dá uma outra cara pro filme eu particularmente não gostaria de ver um outro filme parecido com o 1 e o 2 com o Chucky perseguindo novamente o Andy Barkley criança indo atrás dele novamente ficaria muito repetitivo não ia ter sentido fazer o tibol fazer 1 e 2 com ele criança beleza normal agora se fosse fazer um terceiro filme ficaria muito forçado daí sim teria lógica o pessoal dizer que o filme é ruim talvez não ia ficar ruim mas ficaria repetitivo então ia ficar legal então por isso também que o 3 foi bom por dar uma avançada no tempo dependendo se trocar o ator do Andy ou não o filme ficou ótimo foi bom ele ter dado essa avançada no tempo também foi legal agora dar um Andy mais velho traumatizado tudo mas foi legal agora ele ter que de certa forma tem que vencer o medo dele isso que eu também gostei bastante desse filme sim então podemos continuar aí depois tem aquela cena do coronel conversando com ele falando que ele tinha passado por vários lares adotivos e queria saber por que ele conta lá que tinha separado dele da mãe dele que ela estava ainda sob tratamento ele até fala que o coronel pergunta por que ele não para no lugar nenhum ele fala que não consegue se adaptar porque todas aquelas pessoas do lar adotivo é estranho depois o coronel Copernet já vendo lá as fichas dele lá fala assim ó eu vou dar uma chance pra você você passa por mal bocados mas você é bala de herneiro e eu tenho problema com gente assim porque isso não se encaixa no sistema e daí fala não você tem que crescer e parar com essa fantasia de brinquedas sendo que é uma coisa até engraçada no ponto de vista das pessoas que não conhecem o Chuck vão achar que o Andy é louco a gente entende que o Andy passou por aquele trauma mas do ponto de vista de uns outros é como se o Andy fosse maluco e o coronel até aquele momento eu acho que ele é maluco e fala pra ele não você tem que parar com essa fantasia de boneco assassino agora se tornar homem aqui a gente transforma pega a mijão e transforma em homem sim e outro ponto positivo aí do filme como eu já tinha citado é como ele resume bem aí não fica embaçando demais e só nesse diálogo a gente já tem uma noção do que aconteceu com a vida do Andy durante esses oito anos que nem o coronel fala lá lê a ficha dele que ele passou por vários lares mas não parava em nenhum lugar e o Andy lá também dá uma justificativa por causa disso porque ele não se sentia à vontade porque ele era da família dele e tal e seria uma ótima chance pro Andy lá dar uma virada na vida dele porque ele não tem família nenhuma não tem mais ninguém lá então ele estava numa escola militar então ele poderia morar lá e até seguir carreira caso ele se desse bem então como eu falei acho que foi uma ideia muito boa do enredo que eles tiveram com essa terceira parte mas infelizmente para o Andy o Chuck aparece novamente para continuar estragando a vida dele e depois outra cena marcante é quando ele já conhece o Sargento Botnick que é o barbeiro lá já intimida meio que já tem aquele tom de intimidar os novos recrutos e já fica assustado já e daí tem a cena que ele vê o comercial dos Good Gun e lá ele já fica toda aquela cara de pasmo lá com o doião arregalado enquanto o Tyre que é outro personagem marcante que a gente já vai começar ainda vai falar mais para frente sobre ele fica lá com toda aquela emoção fica feliz em ver similar ao Andy lá no primeiro filme eu achei muito boa essa cena na sequência também já somos apresentados a outro personagem marcante que aparece o Andy lá chegando no quarto vendo lá e já traz aquele suspense característico dos outros filmes ele começa a olhar para o armário e escuta algo lá de dentro e quem está assistindo o filme pela primeira vez tudo leva a crer que é o Chuck que está lá dentro quando ele abre o armário vê lá um rapaz todo amarrado e fala aí o restante da cena assim ele já pergunta o que houve ele fala foi o Shelton e os seus lacais que amarraram aí até depois o que ajuda ele se apresenta lá com o Andy e o White Goss fala assim você deve ser novo aqui porque eles não toleram qualquer forma de individualidade ele fala que não tem nada pessoal como nome ele fala assim já se apresenta lá como Barclay e o White Goss daí até fala o seu primeiro nome que é Harold Albrey para não ter problema enquanto ele ter apresentado o seu primeiro nome daí depois ele até pergunta lá quem que é o Shelton ele fala que o Shelton é um deus que não pode esperar a piedade dele e até fala uma coisa que faz sentido pelo ambiente que eles são ele fala bem vindo ao inferno Barclay aí na sequência temos a cena no qual todos os alunos lá estão enfileirados para seguir as ordens de ordem unida não sei se é chamado assim mas aí aparece aí aparece o Shelton inspecionando e para na frente do Andy você que é o novato como é que você está você está bem tudo bem quem disse que você pode olhar para mim não lembro o que ele fala seu cretino não lembro agora as palavras que ele fala e já começa ele fala assim quem disse que você podia me olhar você sabe que sou eu daí ele já fala Shelton não ele fala é tenente coronel Shelton seu imbecil daí ele fala e o Shelton fala não, não é tenente coronel Shelton senhor daí ele perguntar como é que você se chama ele fala Barclay daí faz ele fala assim senhor daí faz ele até gritar falar mais alto daí ele fala assim assim é melhor bem melhor daí o Andy assim que o Shelton você já fica com uma cara assim de nervoso já já dando entendendo que que não vai ser nada fácil essa nova retomada na vida dele na escola militar sim aí ele já vai em direção ao Whitehurst você é a coisa mais desprezível que eu vi em toda a minha vida você concorda comigo ele não senhor ele está me contrariando estou senhor é a D. Silva que é outra personagem fala idiota ele que que cê disse eu disse idiota senhor aí ele dá aquela risadinha é muito engraçada desse pague não sei quantas flexões não é isso daí isso daí faz ela fazer um ciclo flexão lá ele fica falando que as mulheres ali podem pensar que por ser do sexo frágil alguma coisa assim tem direito a mais privilégio mas ele pode esquecer porque a mesma regra aqui se aplica a todos independente se é homem para a mulher ou criança tem aquelas lá que são criancinha também ele fala só aqui só os mais aptos sobrevivem aí dando uma resumida aqui pode ser que a gente pule algumas partes para não ficar algo muito longo mas aí também temos outra cena marcante no qual o Tyler vai lá no na parte que chega as correspondências para os alunos lá e vai perguntar se tinha chegado alguma carta do pai aí o coronel lá e o Ságenão não chegou então aí ele fica com uma cara de triste que a gente tem uma leve noção que parece que que o pai dele lá era da força aérea acho que eles mesmos citam lá e isso ele fala que ele pilota jatos e defende o país isso já dá a entender que ele é da aeronáutica isso olha mas temos uma missão para você né o Tyler entrega uma caixa gigantesca entrega isso daqui para o novo aluno o barco aí engraçado é que a caixa quase do tamanho do Tyler lá né e ele todo esse tabanado vai bate em um lá então cai no chão é um é um dos caras lá dá um chute na caixa aí ele vai subir a escada e derruba da escada a caixa vai rasga e o Tyler lá vê que que trata-se de uma caixa do 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 good guy né ele fica com uma cara de alucinado lá né que era o presente que ele tanto queria né por causa dos comerciais lá que ele tinha visto aí leva lá para um porão né acho que onde ficava guardado lá alguns equipamentos do SS e nossa aí quem tá assistindo foi pela primeira vez lá já toma um susto né porque o Chuck tá parado assim né com um bonzinho ele acabou do nada né já sai de dentro da caixa e o moleque cai pra trás lá eu pensei que só falava três frases né sou uma versão melhorada e genial é né quem escreveu os diálogos porque dá a entender que o Chuck já é um cara sem paciência nenhuma e tendo que lidar com o moleque lá né bobão inocente fazendo umas perguntas idiotas né isso que o Chuck como quer dizer o Charles Ray já não é muito paciente já meio que ignorante lá irritando ele lá mas aí depois ele já vem com aquele pensamento espera um pouco eu tenho um corpo novo e eu não contei pra ninguém meu segredo ele já se revela lá pro Tyler o alvo do Chuck não era mais o Andy sim esse Tyler mas ele ainda queria ser vingado o Andy por tudo que ele passou nos dois primeiros filmes eu achei também foi boa sacada agora dar um novo alvo pro Chuck agora ainda mais porque o Tyler ele não sabe o que aconteceu com o Andy já se aproveita da inocência do Tyler porque ele vê lá isso é mais fácil de eu iludir vou passar uma pra esse guri aí verdade tanto que aí ele dá uma de ator tentando ser mais paciente é o que lá o contrário segredo vamos fazer uma brincada ele põe o moleque lá pra ficar deitado no chão fecha os olhos começa a fazer o ritual dele característico de sair o céu de novo igual no um e no dois também que eu não fechava o tempo aí quando tava quase conseguindo aparece lá o coronel e um outro e um outro militar coronel Cochrane e um outro lá que eles estavam indo lá pra já fazer os preparativos pros jogos de guerra lá que as coisas tão guardadas lá e estão indo preparar lá e já vê lá dá um susto ver o Tyler lá falando o que que cê tá fazendo aí e o Tyler tem que falar eu tô brincando de esconder a alma é genial quem escreveu nessas cenas porque como eu já comentei em outras oportunidades esse daí é um tipo de filme que eu creio eu não posso afirmar que eles escreveram lá mas não com o objetivo vou fazer um filme engraçado porque quando eles já tem esse pensamento como acho que foi o caso da noiva filho de Chuck que na nossa opinião além de ser um desrespeito não tem graça nenhuma um negócio bem idiota mas nesse daqui não acho que eles não tiveram o intuito vamos fazer um filme engraçadinho tinha cenas engraçadas por causa das situações absurdas e a gente se colocando nos diferentes pontos de vista então a gente se colocando na pele do coronel vendo aquela cena do Tyler com o boneco que o Chuck mais uma vez se mostrando ser um filho da puta nato já congelou e virou bonzinho e ainda escutando o moleque falando estamos na brincadeira de esconder a alma pode continuar daí já ele fala assim não, mas é um brincão de boneca isso aí é coisa de menina o cara fala não, não mas ele é meu amigo ele fala não, mas você sabe que não pode responder um oficial superior ele já pega o Chuck lá e leva inclusive assim essa era uma cena que mais me dava ódio quando eu era criança que ver o cara pegando o Chuck ia querer destruir ele na verdade até hoje se eu assisto esse filme como agora eu já tenho uma simpatia pelo Chuck porque ele é meu personagem predileto e eu até hoje fico quase com raiva quando o velho pega o Chuck para jogar ele no bicho e depois tem aquela outra cena que já corta eles marchando o Andy e ele vê o Chuck sendo levado pelos cabelos pelo cronel e dá aquela congelada de cena deixa a câmera lenta com a voz distorcida ele fica lá com aquela cara de assustado é uma cena genial também e depois tem aquela lá de vez do rifle da arma que o melhor você comentar para fazer a cena mais marcante para mim é mas vou deixar com você comentar sobre essa cena é ele já toma já uma chamada ali e volta para a realidade ele está tendo aquele trauma olhando lá e derrubando o rifle no chão aí o Chuck barco o que você está fazendo com os rifles esse daqui é o melhor amigo ele fala mais ou menos isso esse daqui é o melhor amigo de um soldado é porque eu não eu não entendo muito de arma o soldado é seu melhor amigo dá para entender mas ele segurar o rifle é uma coisa assim isso é que eu não entendo muito de arma aí na cena original com áudio original em inglês é muito marcante porque o Shelton está extremamente puto ali this is not a gun it's a rifle dá uma berrão e o cara com uma cara de bunda ali o Andy aí ele acho que é bem engraçado que negócio eles vão te show o intuito de fazer engraçado mas só assim acaba dando tendo seus momentos engraçados mas é na medida certa eles não exagiavam em nada tudo moderado não é igualzinho na noiva filho que ficou ridículo aí ele pede lá para o parceiro dele ah Elis como é que ele que chamava mesmo o cara Major Elis é ele ah Major Elis mostre para o barco a diferença de um rifle para uma arma aí tem outras sacada sensacional ele ah essa é uma uma arma serve para atirar isso daqui é um rifle serve para enfiar na tua lomba não fala isso não estou zoando aqui mas podia muito bem ter falado ele não fala mas bem que poderia ter falado aí ele ah isso serve para brincar né e pega na genitália aí os caras tiveram também outra sacada genial né os caras focam a cara do Whitehurst com uma cara com uma cara de bunda ali engraçado engraçado essa daí diferente de várias outras cenas de outros filmes essas pelo menos eu acho engraçado para caraca na sequência temos outra cena genial ali marcante que é quando o coronel pega o Chuck e joga na caçamba de lixo lá do caminhão de lixo e durante que o cara já estava quase esmagando os lixos aí o Chuck fica desesperado ah socorro alguém me ajuda fazendo um escândalo aí o motorista lá ah onde você está espera eu vou ir ajudar você ah onde você está ah estou aqui aqui no fundo aí o cara entra lá na caçamba para procurar a pessoa e o o Chuck mais uma vez sendo o filho da puta de sempre e começa a esmagar o cara lá dentro o Vini dando a risada característica dele daí depois já vai lá o pessoal escuta o grito vai lá correndo ver lá o que está acontecendo mas chegaram um pouco tarde e vê lá o braço dele para fora porque já estava morto aí depois tem uma outra cena já vem a cena marcante que é quando o Chuck pega lá o canivete meio que passa lá no pé do Andy meio que corta você nem chegou a cortar acho que passou lá o Gomes e você aparta fiado só para dar um susto nele mesmo e já fala ah quanto tempo meu amigo a gente fala não você morreu nós te matamos ele fala não você sabe o que diz você pode reprimir um bonzinho até quando ele vê uma revista playboy ele fala nossa você cresceu mesmo ele já fala os objetivos dele e está com um sapato nele lá começa a bater nele e chega lá o Shelton e acha estranho isso porque não entendeu o cara é louco e fala assim o que você está fazendo está querendo a mão é genial a gente se coloca na visão do Shelton abrindo a porta e vendo o Andy com o boneco batendo no chão o cara vai para poxa crianção o cara não exerce o boneco batendo no chão ou esse cara tem sérios problemas mentais vai saber aí começa a pegar no pé o que você está fazendo aí não sei o que ai ele vê com o sapato dele está todo já ferrado pode avisar ao Whitehurst que eu achei outro escravo aliás pode deixar eu vou engraxar seu sapato mas me devolva o boneco esse boneco que eu vou dar para minha irmãzinha ele confisca o boneco ai já na sequência já temos outra na sequência temos outra cena ali marcante e muito bem feita no qual o Barkley vai lá no quarto do Shelton tentar recuperar o Chuck e temos todo aquele momento de tensão até que ele olha debaixo da câmara para ver se ele estava lá e quando ele levanta a cabeça o Chuck dá um susto nele e o cara cai em cima do Shelton que estava dormindo ele dizia que é isso que está acontecendo aqui e o cara fica puto que é o vende o que você está fazendo aqui ah você não iria acreditar aí o Shelton vai ver se o boneco estava lá e constata que o boneco subiu ah você viu que roubaram o boneco não fui eu mas alguém foi aí já faz um escândalo lá no alojamento que aparece todos os outros alunos perguntar o que está acontecendo aí já o Shelton já pronta já manda todo mundo ficar marchando debaixo da chuva e dar um castigo para eles não é o Vini isso que é essas coisas meio que típicas de escola militar ou exército que se um deles cometer um vacilo todo mundo a punição vai ser coletiva mesmo para quem não fez absolutamente nada aí ficam lá tudo lá marchando já até fica puto atende até um deles até chove ele lá no chão e fala você está morto seu idiota depois também tem a cena do Chuck tentando pegar o Tyler porque de noite com todo mundo dormindo seria o melhor horário para pegar ele só que o Tyler que na cabeça dele acha que ele quer brincar já se esconde dele lá dificultando o Chuck e o Chuck morre com aquele nervosismo droga e depois fala quando está andando no corredor ele fala vem me pegar e ele fala audição que até é engraçado ele quer logo ele tem pressa porque também é justificável estar com pressa porque você não vai ficar preso no boneco para sempre e o Tyler só brincando fica visivelmente irritado com o Tyler sim aí nessa mesma noite a De Silva e uma amiga estavam indo lá no lugar onde ficava a ficha dos alunos para tentar ver lá algumas informações do Andy e elas dão uma lida e depois constatam e acham o Taylor brincando com o boneco e elas o que você está fazendo aí vem aqueles papos furados de novo e ela pega o Chuck e começa a passar batom nele aí o Taylor não faz isso ele é menino meio chatinho esse Tyler nessa hora é é é engraçado depois lá que ele sai o Chuck já tenta tirar o batom e falar corre depois ele é uma da outra morte marcante que é a do coronel Cochrane lá que se infarta lá ele só de olhar o o Chuck ele já fica assim ah você deve estar brincando comigo lá mas eu tinha que mesmo assim porque eu tinha que queria matar ele o velho infarta na hora atrapalhando o que eu tinha mas eu tinha que mesmo assim fica aquela carinha lá a situação do velho lá até que ele cai lá na mesa de vidro morre aí já parece lá o IML lá pegando o corpo e o Sheldon falando nossa como é que o cara sobrevive a guerra do batido aí já cai morto vai sentido e o Andy já olhando lá o Andy já sabe que por experiência própria que essa morte não foi assim do nada foi o Chuck que causou ela se não me engano eu também acho que quase depois logo depois temos aquela cena lá no refeitório no qual o Andy quer ir lá falar com o Tyler toma uma rasteira e cai lá e é zoado por todo mundo tem isso daí também tem né porque o Andy vira um motivo de chacota o cara lá talvez porque eu diria que ele fez isso só por causa da noite passada que tiveram que ser forçado a ficar marchando na chuva e já foi o pé lá na frente por aí ele tropeçar e todo mundo rir mas aí um dos major mais velho fala não quando ele se calar a boca aí e o outro lá o major fala não não em silêncio porque o Andy vai lá sentar lá perto do Tyler que é a área das crianças menores já que é uma turma fundamental vamos dizer assim ele já fala do Chuck e o Tyler teima e fala assim você só está com ciúme porque ele é meu amigo e não você e dá o canivete para ele usar como precaução porque ele vai precisar ele sabe disso aí outra cena também que eu acho muito engraçada aí aparece lá o sargento dando uma olhada no corte de cabelo do pessoal ele pega pela cabeça você está muito grande passe lá terça-feira passa na cabeça de um 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 cara que está carequinho isso que está certo aí ele passa depois lá no Whitehurst que é isso passe depois do almoço aí o Andy dá uma olhada olha o que você está olhando novato aí passa a mão na cabeça e a dublagem está muito bem feita ele quarta é a dublagem é sensacional inclusive quem dublou ele é aquele ator lá o Jonas Mello que além de um excelente ator também é um excelente dublador a dublagem dele ali no sargento ficou demais principalmente nessa cena ele avaliando os alunos para ver quem está cabeludo e quem está com a cabeça raspada ou semi raspada e que não precisa cortar e a morte desse cara aí também é sensacional lá que o Chuck queria já brincar lá de raspar a cabeça do Chuck aliás eu estava pensando se todos fizeram o Chuck de cabelo curto no Chuck que a gente vai falar mais perfeito isso não foi meio que pode ser parodizar ele queria fazer faz sentido agora pensar que talvez foi para parodizar isso que o sargento ia fazer no Chuck aí já passa na falha no pescoço ele já fala presta você está morto e dá aquela risadinha cadavérica dele lá que é um na dublagem ou no original fica sensacional essa cena mas o negócio absurdo assim de tão absurdo é engraçado o cara é tão fissurado por ficar raspando a cabeça dos outros depois que ele acha o boneco que estava embaixo é outro bagulho absurdo também parando para pensar que ele vai abrir lá o armário e o Chuck que está lá dentro o que o Chuck está fazendo lá embaixo ele pensou o que o Chuck foi fazer lá dentro deve ter alguma coisa que tivesse alguma droga ou um negócio que ele ficou cheirando foi para se esconder não sei chega assim engraçado ele lá escondido no negócio do barbeiro o sargento olha para a esquerda para a direita e tem a brilhante ideia o cara está tão fissurado em raspar a cabeça dos outros o cara tem a mania até do boneco que ele raspar só que nessa o cara senta legal na graxa o cara toma uma navalhada no pescoço e lembro que eu não era pequeno também fiquei horrorizado com essa cena e outra coisa que a gente esqueceu de citar e a gente esqueceu de citar que antes disso ele já tinha cortado o cabelo do Whitehurst e durante esse assassinato o Whitehurst aparece lá porque ele tinha esquecido uma boina e presencia tinha esquecido a boina dele e já tem a sorte de ver o Chuck vivo lá matando o sargento e também uma coisa que eu não podia deixar de citar é a forma como ela é assustadora essa cena outra coisa que torna ela assustadora também é aquela cara inocente do Chuck que agora eu tava pensando o Chuck na verdade o Chuck com cara de bomzinho é muitíssimo mais assustador do que quem de cara que a graça começa ele tá com aquela cara de bomzinho e daí depois se revela e mata a pessoa na hora tipo aquela cara de bomzinho que lude qualquer pessoa isso que dava graça no filme é um gostinho bem angelical do boneco parece sim que não vai fazer nada mas é do mal isso que é assustador de verdade não aquela cara toda desfigurada da noiva do Chuck que a gente ainda vai falar exatamente assina embaixo aí o que você falou aí na sequência temos lá os alunos da escola militar todos enfileirados preparados para o jogo tipo de tiro de guerra aí o responsável explica vai ter o time azul e o time vermelho e todas as armas aqui tem tiro de de tinta e dá uns tiros e nesse meio tempo aparece lá o Chuck trocando as balas do time vermelho para bala de verdade filha da puta esse cara também esse tio aqui isso é que ele vê lá que quando ele fica observando esse negócio de jogo ele percebe que o Tyler está na equipe vermelha e o Andy na equipe azul então ele se aproveita dessa situação para sabotar o jogo colocar as balas de verdade nos hippies da equipe vermelha com o intuito de que na hora que fosse disparar um desses acabasse matando o Andy sem querer e assim ia ficar livre não ia ter ele para atrapalhar os planos porque o Andy seria a única ameaça para os planos dele porque ele sabe os outros não sabiam que o Chuck estava vivo no máximo aquele Whitehurst mas ele ia ser morto de qualquer jeito teoricamente com esse plano então não ia ter muito o que se preocupar ele para conseguir passar lá uma para o Tyler ele tem essa ideia de trocar as balas para que matem os da equipe azul e que um desses venha-se por acaso o Andy e é outra parte legal para caramba também acho que você concorda comigo nessa parte dos jogos no qual eles vão lá acampar tem aquela cena na fogueira no qual a De Silva conta lá umas histórias de terror tem aquele diálogo dele com ela os dois já vão se aproximando tendo aquele romance o que você tem a dizer inclusive até já fiquei pensando se essa cena depois de eles ter se beijado não foi a meio que a deixa para eles pensar em fazer a noiva de Chuck depois o Chuck até fala nossa cara eu preciso mesmo ser desse corpo eu fico pensando se essa frase já não foi meio que a deixa para eles pensar em posteriormente fazer uma noiva para o Chuck daí depois já tem já corta para outra cena que ele lá que ele fala que afanou a tenda do shelter e pegou um mapa dele lá que é para poder localizar a equipe vermelha já para alertar o Tyler só que para surpresa dele o Chuck já tinha meio que passado lá e já tinha levado o Tyler e até aquela uma outra cena que eu acho bem legal é quando ele fala vamos brincar de esconderama e o Tyler fala já estou cansado dessa brincadeira besta ele fala brincadeira boba não mesmo daí ele fala você é um pé no saco ele fala não olha o linguajar o Chuck já perdeu a paciência literalmente e já fala para de me chamar assim porque é outra cara que se escuta do Chuck ele não gosta de ser chamado pelo seu primeiro nome só gosta do seu apelido Chuck já irritado ele já fala porque você está com a faca ele fala é que um bom soldado tem que estar sempre preparado e ele já agora nesse momento Tyler percebe não o Parker estava certo você não é bonzinho o Chuck sem recitar já fala não desculpa mas você me pegou eu sou do mal mesmo porque agora o Chuck já estava sem paciência de enganar ele já nem estava ligando mas se enganava ele ou não daí o Tyler já consegue revidar com a aquela o canivete lá e acontece toda aquela perseguição lá sim aí nesse meio tempo lá né o Shelton pega lá o Andy já temos aqui não capturaram prisioneiro de guerra é os caras não entendendo nada que está acontecendo o Tyler na cabeça do Shelton é como se o Andy fosse um o espião da equipe vermelha que está tentando atrapalhar o jogo ele não sabe o que está acontecendo aí depois você acalou o Chuck já pega a The Silva porque ele sabe que agora que a The Silva é a namorada do Andy já quer fazer aquela jogada clássica de usar o que ele ama contra ele ele fala assim ou você me traz o Tyler aqui ou vou acabar com a faça dela e já o Chuck faz outra filha da pontagem ele estava falando ao TikTok fingindo que ia ser da equipe vermelha para o Shelton depois ele já fala para a equipe vermelha para ir no lugar para já acontecer lá como é que fala a chacina a chacina acidental da equipe vermelha com a equipe azul o Chuck é um grande estrategista jogando um contra o outro falando ao TikTok querendo negociar aí outra cena também excelente excepcional que ao mesmo tempo também dá um pouco de raiva porque quando finalmente o Shelton enxerga o Chuck vê que o cara realmente existe nem lembro o que ele fala acho que ele fala até um palavrão você lembra o que ele fala o Chuck só fala assim oi soldado mostrando o dedo do meio o Shelton uma cara assim eu não acredito no que eu estou vendo aí chega lá a equipe vermelha já começa a troca de tiro só que acaba se tornando uma chacina acidental da equipe vermelha e o Shelton já tomou um tiro ali já morre ali aí legal dá um destaque para a risada cadavérica do Chuck durante toda a troca de tiro lá e só depois que até engraçado porque meia hora depois os caras da equipe vermelha lá percebe que meu Deus a gente está usando bala de verdade cessar fogo cessar fogo só que o Chuck enquanto ele ficou dando risada o Tyler foi meio que fugindo lá daí o Chuck já vi lá que o Tyler fugiu até aí também temos aquele ato de heroísmo do Whitehurst que viu lá que o Chuck tinha jogado uma granada enquanto os caras estão tudo brigando os caras estão pensando que era culpa do Bart que tinham matado o Shelton inclusive essa é uma das poucas coisas que eu não gosto é a morte do Whitehurst porque pra mim ele era um personagem marcado eu fiquei até triste de ver ele morrer embora ele tenha uma morte digna se arriscou para salvar os outros mas eu não gostei dele ter morrido ele era um personagem bacana eu acho que ele podia ter ficado vivo foi triste ele ter morrido acho que triste foi acho que esse foi até o intuito de quem escreveu mas foi muito bem escrito ele teve um ato digno de um herói na hora que precisou ele deu a vida depois já vai para o outro final legal que é aquele do parque de diversão inclusive até hoje se eu for num parque desse da noite já me lembra Brinquedo Assassino 3 que o Tyler chega lá e tenta lá pedir ajuda para o guarda de segurança que ele fala não que o Charles quer matar ele só que não entendendo o guarda o Charles é um amigo dele que só brigaram e que ele foi força de expressão quando ele disse que ia matar ele então é só uma brincadeira só ele foi depois mostra lá encontrei um gondigão mas tem um presente para você que é justamente o boneco daí vai lá mostra o Andy a De Silva chegando e daí quando vão lá ver o Machado desperdido o guarda está morto lá no chão que é outra morte que não ficou explícito só ficou mostrando o jogado mas essa daí é bem fácil deduzir como ele morreu o Chuck só pegou uma arma lá e deu um tiro na cabeça do cara e matou ele lá e daí a De Silva lá já antes dele sair já pega o revolver lá do coldre do guarda para eles usarem contra o Chuck sim aí tem aquelas cenas marcantes dentro lá do do trem fantasma e as tomadas que tem também no parque de diversão é outro cenário que eu gosto pra caramba que eu sempre gostei de parques de diversões inclusive até quando eu fico fazendo assim vendo os filmes eu até pensei nossa até os figurantes dos clássicos eram bem mais interessantes do que os figurantes que você vê lá no Noivo do Chuck por exemplo os figurantes lá tinha tudo nem sei como é que eu vou falar mas pra mim os figurantes lá da Noivo tinha tudo sem graça os brinquedos e no 3 lá eram mais interessantes assim sim aí outra coisa também que me marcou assim minha infância lá que eu tinha uma vontade do caramba de ir num trem fantasma bem feito como era mostrado nesse filme porque os que eu ia aqui no Brasil eram bem fraquinhos e o que é mostrado nesse daí nossa vários andares uns bonecos mal bem feitos eu também queria um desse um dia aqui em Arocaria também não tem muito desses parques dizem que no Beto Carreiro Work tem esses negócios esses similares esses casos de terror que é que nem essa do Brinquedo 513 é já tem uma curiosidade uma pergunta que eu sempre me fazia e até hoje mas eu também nunca parei pra pesquisar acho que o Vini também não sei lá se vai saber se esse trem fantasma existiu mesmo nesse parque ou se eles montaram só pro filme é uma boa pergunta essa daí eu já não sei te responder até porque informação do Brinquedo Sino 3 é meio difícil é bem raro de você achar um making of alguma informação desse tipo mas até que pode ser eu não sei pode ser que o parque tenha sido feito exclusivamente pro filme ou simplesmente eles conseguiram lá uma autorização com o parque que tava no local pra gravar o filme pode ser que eles também tenham usado o parque que tava na cidade no momento ou talvez o parque só pra variar ter ficado lá depois que terminaram a filmagem pra divertir as pessoas pode até nem ter acontecido isso senão o parque existe mesmo mas essas cenas dentro do trem plantado pode ser que tenham feito especialmente pro filme bom isso daí é só curiosidade mas voltando pra história temos a perseguição e o Chuck em cima do ombro do Tyler mandando ele lá conta aí essa história ele até tenta pegar o canivete mas o Chuck já tá com a arma ele fala não vamos entrar lá entra lá na casa de terror ele tem todos os brinquedos lá inclusive tem até as pessoas que estão no parque só que eles não estão vendo nada daí tem uma hora lá que o Chuck se perde lá porque os brinquedos lá tem que se mexer daí ele acaba caindo daí tem uma nuvem de mazas e às vezes até que é meio que a brecha perfeita pro Tyler tentar fugir dele lá só que depois tem a troca quando eles fazem as trocas de tiro o Tyler não é a De Silva e o Chuck e dá um tiro na perna dela e o Ed ela fala que não pode correr foi empalhado na perna e dá a arma pra ele e fala toma se consegue já vai pra dentro da casa e uma outra cena legal é quando o Chuck recebe metade do rosto dele cortado porque não foi sei lá e muito bem feito ali o boneco até as expressões dele quando ele tá com a cara arrancada nossa dá mais medo ainda ainda mais porque ali já mostra ele já virando humano com a cara dele nesse momento já não é nem de brinquedo é carne viva já aí tem também aquela parte que o Tyler sobe em cima de um bicho voador e vai lá pro rodar de cima daí ele fala com o Tyler cuidado do negócio que na verdade alguns podem até pensar que foi o Chuck que bateu o negócio mas não acho que nem chegou a sol o Chuck bateu com o brinquedo nele lá e bateu e já desacorda e vem aquela doente tentando subir e o Chuck já começa lá o ritual não, não peraí peraí desculpa interromper mas tem outra cena genial que acaba se tornando engraçada que quando vai mostrando a câmera do Tyler em cima do bicho subindo e o Chuck se pendurou e com as perninhas balançando pior que é mesmo fica engraçado até parece uma criança pequena com as perninhas balançando quase a mesma coisa quando ele fez com a Caio lá no 2 quando vai atacando ela já fica com as perninhas balançando ficava sendo engraçado aí o Andy lá enxerga vê lá aí o boneco voador bate na cabeça do Tyler Tyler desmaia aí o Chuck se aproveita e começa lá o ritual do dambala é daí o Andy sobe lá inclusive na primeira tentativa ele até cai quase cai naquele ventilador gigante lá que tem porque é um ventilador gigante pelo que eu vi é como se fosse um negócio só pra fingir que tem fogo lá que é como se fosse uma casa do inferno daí ele sobe lá e depois ele pega a arma né daí ele lembra dos ensinamentos da Silva que ela fala lá que é pra manter os dois olhos abertos prender a respiração daí ele vai dando aqui ó tira um que derruba o braço do Chuck daí depois é um outro Chuck é um outro Chuck é um outro Chuck derruba ele aparentemente matando o Andy chega lá no topo fala você tá bem fala sim daí já vem aquele ataque lá do Chuck e o Tyler quase caindo lá né dependurado lá com risco de cair lá no ventilador de ser triturado lá que é eu acho bem legal esse confronto assim né daí ele fala não me dá ele que é meu daí o Tyler dá o canivete pro Andy que corta cortou a mão dele já agora tornando ele definitivamente muito inútil o Chuck ele joga ele que eu acho que é bem legal essa cena da morte dele que era a cena que me fez chorar quando eu era pequeno lá dele morrendo lá dele gritando lá né até cair de ser triturado lá a espatifa né e a cena como foi filmada também foi muito bem feita com os toquinhos dos braços balançando e estoura tudo ele não sobra nada e até explode depois no final e depois temos a cena final lá que tipo eles estão olhando e depois já corta lá pra de Silva lá sendo socorrida e o Andy lá tendo que ser levado pra integratório e ela pergunta se vai ficar bem e eu falo não se preocupe porque eu já conheço isso e o Andy entra e essa era até então a última cena do Andy Barker né porque antes dele claro voltar na maldição e o Dudshank que a gente vai falar mais pra frente aí também tinha né época dúvida pessoal pensando lá será que vai ser preso mas ele não poderia ser preso porque não havia prova de que ele esteve envolvido nas mortes lá que aconteceram e daí termina o filme assim inclusive até eu acho que eu não sei se você pensa assim como eu mas o final 3 ele tinha meio que uma velocidade uma forma que parecia que seria o último filme sim 3 eu também tinha essa impressão e o final também é muito desfecho assim que tipo o final é tão cheio assim de ação vamos dizer assim lá do Andy tendo que pegar o Chuck né parecia até que seria o último filme e ainda mais com aquela morte do Chuck que como ele foi destruído parecia que seria praticamente impossível reconstruir ele e a edição também né desse final que eles colocaram tipo aquele barulho de sirene e ele observando lá The Silva sendo levado e ele sendo levado pela polícia tem aquela trilha sonora eu não vou saber fazer com a boca mas a música ali marcante tanto que quando eu assisto esse filme mesmo que ele não eu sei que ele não tem cena pós-correcto mas eu não consigo tirar ele quando ele tá no script final eu fico escutando até o fim tão legal que essa música é mas dá aquele clima ali né de terror mesmo ali e foi isso né até então quer saber eu acho que podia ter encerrado ali não tinha problema se fosse só uma trilogia podia ter encerrado tem tanto filme que é só trilogia que fez bastante sucesso podiam ter encerrado ali é mas a gente vai deixar pra falar isso daí mais no próximo episódio mas só pra vocês terem uma ideia esse filme aí foi de 91 e só fomos ter uma sequência no ano de 98 então por vários anos eu pensei eu não várias pessoas que gostavam da franquia tinham a certeza que já tinha se encerrado porque era incomum nessa época demorar tanto tempo pra eles fazerem uma sequência ou tinha no máximo em 2 3 anos ou não tinha mais é porque é verdade a hora do pesadelo que eu diga porque vendo lá o filme do Fred foi praticamente lançado um atrás do outro nunca teve uma demora pra lançar cada filme então por isso que também o Chuck seria meio que foi uma surpresa depois de 91 ter ficado em IA lá você pensa assim acabou então demorar porque de 91 até 98 são 7 anos a impressão eu lembro que tinha acabado ali sim mas eu lembro que na época mesmo desse 3 eu ainda tinha uma esperança tomara que tenha o Brinquedo Assassino 4 pra eu saber o que aconteceu com o Barclay e com os outros personagens que sobreviveram porque pode ser que eles tinham planos pra ter uma sequência porque senão eles não deixariam também outros personagens mais vivos como a de Silva ou Tyler você tem alguma informação do porquê que não teve uma sequência logo depois? pior que eu não tenho mas talvez sei lá eu acho que é porque como esse filme foi um sim tanto criticado a pessoa tem pra que fazer uma sequência como se tivesse existido tanto que até o próprio do Mancini fala que esse é o pior filme dele eu acho que é uma babaquice dele assim falar que o 3 é o pior filme já feito o 3 não é não ele pode não ser o melhor da trilogia mas é um clássico é um dos melhores filmes do Chuck que já fizeram e então daí acho que foi por causa desse negócio a crítica ter massacrado o filme ficou inato e só em 98 que eles voltaram é basicamente similar ao que aconteceu no negócio do filho do Chuck que ele foi feito em 2004 e levou anos pra fazer a maldição do Chuck quase parecido com isso é mas eu posso dizer aquilo que eu vivi a época mesmo do lançamento desse filme e tal e eu não lembro de ter sido um fracasso esse filme aí de o pessoal falar que era ruim que era o pior de todos eles vieram com esse papo aí anos bem depois já na época do do filho da noiva de Chuck que eu vi aí nos fóruns na internet e o pessoal começando a meter o pau nesse terceiro filme mas na época não tinha nada dessas críticas pesadas pode ser que pro estúdio lá não seria interessante porque foi tendo uma queda acho que teve um enorme sucesso o primeiro filme acho que o segundo eu teria que dar uma pesquisada pra ver se o segundo foi tão bem como o primeiro em termos de bilheteria isso que eu tô dizendo aí pode ser que o 3 não foi tão boa assim de 3 pelo menos foi que eu pesquisei assim né é aí não teve às vezes o retorno esperado por eles aí eles deram uma pausa ali e não ter mais uma sequência é bom mas só depois aí resolveram fazer a sequência em 98 que a gente vai falar mais pra frente da noiva de Chuck bom então agora vamos dar as nossas considerações finais né como eu já disse aqui inúmeras vezes eu sou suspeito pra falar desse filme porque é um dos meus filmes prediletos não digo só de terror os filmes prediletos se eu for fazer uma lista dos filmes que mais marcaram minha vida vai estar lá Brinquedo Assassino 3 e é um filme que consegue mesclar bem ali né o terror o suspense e até é um pouco de aventura né então filmaço esse daí Vini o que você tem a dizer aí é pra mim também é um filmaço esse daí é um melhor que já foi feito eu tenho um carinho muito especial pra esse filme tanto que como eu disse antes é um dos filmes do Chuck que eu costumo assistir com bastante frequência assim então bom que ele é ele marcou assim por isso eu penso que tanto até lá no meu canal acho que grande parte dos trilhos que eu postei foi de 3 justamente por ser meu preferido mas como eu tenho fã também tem que focar nos outros filmes se eu ficar só pensando 3 vai ficar uma repetição e ninguém vai querer ver bom então é isso daí eu já tinha feito uma maratona de análise da trilogia original no meu canal mas já faz muitos anos então resolvi refazer mas naquela ocasião eu me recusava a fazer análise da noiva e do filho de Chuck então o próximo episódio vai ser algo inédito que muitos estavam me pedindo muitos aí que também acompanham o canal odeiam esse filme muitos adoram então vamos vamos fazer né ouvir temos que fazer a nossa análise mesmo que que seja para meter o pau não podemos deixar nenhum filme do Chuck de Sabato ser todos os 7 filmes então é isso daí quem curtiu dá um like se inscreva no meu canal aproveita também dá um clique no sininho para vocês receberem todas as minhas atualizações porque o youtube está com essas daí de não repassar quando eu posto algum vídeo para a maioria dos meus inscritos então muitos nem sabem quando eu posto um vídeo novo entre também na minha página analisando filmes no facebook e eu vou deixar para o Vini encerrar esse podcast e fazer um convite para visitar o canal dele com você Vini então é isso aí pessoal se inscreva no canal dos lados e se inscreva no meu canal Getúrmelo002 onde eu posto conteúdos exclusivos do Brinquedo Assassino lá trechos montagens e até vídeos de curiosidade e é isso pessoal e até a próxima e também preciso fazer merchan do meu canal original que é Getúlio Melo que lá daí eu já não posto conteúdo do Chucky só conteúdo aleatório que eu posto vocês também conferirem lá isso aí então falou pessoal até a próxima e o inferno é aqui e agora Tchau